Fala Tricolada, fala meus amigos! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos falar do nosso pré-jogo, Fluminense e Fortaleza no Maracanã, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cada rodada é uma decisão para o Fluminense, não seria diferente de agora. Então vamos lá, transmissão pelo Premiere e a nossa live aqui no canal. Conto com a participação de todos vocês, às 19h, para a gente reagir a essa partida e assistir o jogo juntos. Arbitragem de Paulo Roberto Alves, lá do Paraná, pelo menos dessa vez não colocaram Paulista para apitar o jogo. E olha só, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, são 25 mil ingressos vendidos para Fluminense e Fortaleza. Estatística, confronto direto entre Fluminense e Fortaleza, eles que jogaram já três vezes já esse ano, dois jogos pela Copa do Brasil e o primeiro turno do Brasileirão. Então são 24 jogos, 10 vitórias do Fluminense, 7 empates e 7 vitórias do Fortaleza. O Fluminense em vantagem aí. No primeiro turno, o Fluminense venceu ele jogando lá no Castelão, gol do Luiz Henrique. Ai meu Deus, que saudade do Luiz Henrique. Fluminense que eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, como eu falei, pelas quartas de finais. já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias e um empate para o Fluminense. Tá na cara que os dois se conhecem muito bem. O Voivoda conhece muito bem o Fluminense, o Fluminense conhece muito bem o time do Voivoda. Já se enfrentaram três vezes, jogos decisivos, eliminatórios pela Copa do Brasil, primeiro turno do Brasileirão. Então cada um sabe a forma do outro de jogar. Então vai ser um jogo bem interessante no Maracanã. Compra o seu ingresso e vamos para o jogo. Fortaleza, o Fortaleza estava indo em uma... Décimo segundo colocado no Brasileirão. O Fortaleza estava indo em uma pegada bem interessante, ganhando seus jogos, 100%. Depois pegou o Botafogo e jogando em casa no Castelão, tomou um baile, 3x1, ninguém entendeu nada. Então, Fortaleza, o décimo segundo colocado com 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Vem de derrota para o Botafogo por 3x1, jogando em casa. Não viu a cor da bola contra o time meia-boca do Botafogo. Vamos para a escalação do Fortaleza, que não tem problemas de desfalque, não tem ninguém suspenso. Então vamos para o Fortaleza. Coleiro Fernando Miguel, na lateral direita o Bratz, a dupla de Zaga, Benevenuto e Tite. Na lateral esquerda o Juninho Capixaba. O meio de campo formado pelo Zé Welleson, Lucas Sacha e um pouquinho mais à frente ali, uma linha de 3. Moisés para o lado esquerdo, Romarim para o lado direito, Galhardo chegando de trás para se juntar ali ao Robson, a referência na área. Esse é o time do Voivoda, no esquema 4x2, 3x1 para encarar o Fluminense. Teve aí um papo, rolou um papo, que o Fluminense poderia colocar um time misto por causa do jogo contra o Corinthians na quinta-feira. O jogo contra o Corinthians é na quinta-feira ainda, o Fluminense vai jogar no sábado à noite. Então tem um período interessante de descanso, não vai para tão longe assim, vai para São Paulo. O Fluminense passou a semana inteira somente treinando, descansando, não teve jogo durante a semana. Então dá para o Fluminense jogar tranquilo com o time titular, nesse jogo contra o Fortaleza, e o titular num jogo decisivo contra o Corinthians na quinta-feira. Acho que são intervalos bem interessantes. E o Fluminense também tem aquele dilema, né rapaziada, que não tem como montar um time reserva e descansar suas peças. Se o Fluminense pota um time misto ou reserva contra o Fortaleza, o Fluminense está brigando lá, o Fluminense está em quinto lugar, está brigando pelo G4. A diferença do Fluminense para o segundo colocado é de dois pontos. Então o Fluminense perde, tropeça contra o Fortaleza e compromete o Campeonato Brasileiro. Isso que vocês sabem muito bem, já fiz até vídeo aqui no canal, que os jogadores do... reservas do Fluminense não estão à altura dos titulares. O nível cai bastante. É só você observar os jogos do Fluminense e a rapaziada que entra no segundo tempo dos jogos. Então vamos com a força máxima para esse jogo e força máxima também para o jogo contra o Corinthians. A época de descansar é depois que acaba a última rodada do Brasileiro. Fluminense quinto colocado com 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Vem de derrota para o Atlético Paranaense. Isso aí é ruim, por isso que o Fluminense tem que ir com a força máxima contra o Fortaleza. Lá na Arena da Baixada, por 1x0, está sem vencer a 3 jogos. Fluminense tem uma sequência aí de 3 jogos sem vitória, 2 empates e 1 derrota. Fluminense está a 9 pontos do líder Palmeiras, 1 ponto do G3, que é o Corinthians, e a 2 pontos do vice-líder, que é o Flamengo. Então está todo mundo ali no bolo, sem falar com o Atlético Paranaense, que está atrás em sexto lugar, tem o mesmo número de pontos do Fluminense. Então o Fluminense está a 1 ponto do Corinthians, a 2 do Flamengo. Então está na briga ali, está no tumulto, está na confusão. Então a última palavra que a gente pode ouvir nesse momento é o Fluminense perder ponto, jogando em casa, no Maracanã, contra o Fortaleza. Então vamos lá, dúvidas? Ou suspensões? Como é que está a situação do Fluminense? Jogadores pendurados? Então vamos lá. Desfalque, Alan, está treinando normalmente, está participando de todas as atividades com o elenco, mas vai ganhar ainda mais uma semana de treinamento para poder ajudar a equipe do Fernando Diniz. Não vai para o jogo. O Luan Freitas também está na transição, na preparação física. O Fluminense tem um retorno importante, que é do zagueiro Nino, vai voltar a fazer dupla com o Manuel, e isso é importantíssimo, a gente sente muito a falta do Nino como titular. Pendurados, anota aí, Wina Bigode, Wellington, Iago Felipe e David Braz. Agora vamos para a escalação do Fluminense, que ainda tem uma dúvida ali para quem vai jogar, quem vai jogar ao lado do André depois da saída do Nonato. Já foi testado ali o Natan, vamos ver o que o Fernando Diniz vai aprontar para a gente. Vamos para a provável escalação do Fluminense Futebol Clube para encarar a equipe do Fortaleza. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Chaveira, dupla de zaga formada por Nino e Manuel. Na lateral esquerda o Caio Paulista deve ser mantido ali, mas também pode ter a surpresa do Cris Silva. Meio de campo, André e Martinelli. Eu, particularmente, escalaria o Martinelli por causa da mobilidade, da melhor mobilidade, da movimentação que o Martinelli traz para o meio de campo do Fluminense. Quando o Natan foi testado ali, deixou o meio de campo do Fluminense bem mais lento, sem pegada e sem mobilidade. Então eu acho que o Martinelli, o cara se encaixaria melhor, se aproxima mais do Nonato. Na armação do jogo, o Ganso, próximo dos atacantes, do lado direito o Matheus Martins, do lado esquerdo o Arias e na referência o Germán Cano. Então o drama do Fluminense é nessa posição aí de segundo volante. Felipe Melo não se encaixaria bem nessa função, o Ayrton nem se fala. Vamos ver qual vai ser a opção, qual será a escolha do Fernando Diniz para esse jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Voivoda é uma equipe inteligente, uma equipe que tem um tempo junto, já tem um tempo entrosado com o mesmo treinador, se já sabe o que faz dentro de campo, vinha numa sequência boa, mas deu uma descarrilhada no jogo contra o Botafogo, mas é uma equipe perigosa, principalmente porque já jogou contra o Fluminense umas três vezes já nesse ano. Então é uma equipe que conhece o sistema tático do Fluminense e é uma equipe rápida. O Romarinho, o Moisés, são jogadores muito... o Galhardo é perigosíssimo. Jogo difícil no Maracanã, não é jogo fácil não, jogo difícil no Maracanã, mas o Fluminense tem a obrigação de sair desse jogo com os três pontos. Tamo junto, rapaziada, e vamos, ó, convido todos vocês aqui para assistir o jogo junto com a gente, às 19h e eu compro seu ingresso para dar essa moral para o Maracanã, para o Fluminense no Maracanã. Deixe o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, estou indo nessa, um abraço, fui! Tchau, 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 tchau!